Salve galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Lembrando, se gostarem do conteúdo, deixem um like, se inscrevam, ativem o sininho para receber as notificações e se possível sempre dêem uma olhadinha em algum vídeo, porque o algoritmo do YouTube acaba às vezes removendo vocês que seguiram, tá? Vou testar novamente a câmera, porque no outro vídeo ela deu uma desligada aqui de leves. Décima fase, vamos que vamos! Os Caçadores de Hunters, eu não vou ficar lendo e traduzindo isso aí que é muito documento, né? Vamos lá, bora partir para o tiro, que é o que interessa. Ah, moleque, agora eu fui esperto. Não, não corre para o alarme não, tio. Corre para o alarme não, que eu não quero vocês falando alarm correndo, né? É tudo que eu não quero. Vamos ver que ali tem um alarme. Vou só dar uma olhadinha, o que temos para fazer? Encontrar as especificações do motor. Encontrar as... Blueprints. Construir a porta de controle do mar e localizar o... E o board, 4901, deve ser um submarino, creio eu. Deve ser um submarino, amigo. Tentei, viu? Tentei não fazer barulho, mas... Caramba, a hora que esses caras metem tiro, ué... Chega, chega... Chega a ser... Olha isso, cara, Zé Costa. Zé Costa, não. Morre. Pera aí, caramba, cadê o negócio do alarme? Caramba. Eu vou pegar a vida primeiro. Vida, o alarme, que eu continuo tocando. Ah, desligou ele. Desliga depois de um tempo. Ok. Caramba, tomei tiro até cansar, amigo. Ah, aqui tinha. Ah, boa, boa, boa. Alguns bugzinhos gráficos, mas acho que faz parte, né? Tá no Play, quando... Rodando no hardware original, tinha esses... Esses pequenos bugs. Voltei, hein? Acho que aqui é o começo. Nossa, não era o começo, não. Nossa, peguei o cara com a mãozinha erguida lá, velho. O cara já tava indo com a mãozinha pra tocar a bodega do alarme de novo. Será que dá pra destruir o alarme? Deixa eu tentar só pra ver, só no encarrego de. Já tenho uma resposta na minha própria pergunta. Não dá. Não dá. Aqui temos um motor. Olha que filho da mãe, eu acabei de desativar isso aqui, você vai ativar de novo, cara? Você está de brincadeira com mim, cara? É fácil. Não, eu ouvi passo. Ok, especificações do motor coletadas. Atenção! 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 Já está a munição, né mano? Vou seguir dando aquelas olhadinhas em todos os cantos. Atenção! 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 Aqui são os Prints, né? Que são as plantas. Que são as plantas, né? Não, não é o mesmo lugar não, achei que era o mesmo lugar, volte, volte porque talvez tem alguma coisa desse lado que contenha do outro. Oi Berg, controle da porta para o que vai para o mar e a door control. Ali embaixo está o negócio que eu acho que eu tenho que entrar. Calma lá. Por vez senhor, gentileza. Eu acho que você não morreu. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Que raio é esse desse cara, mano? Não deve ser esse aqui. Não deve ser esse aqui. Hum, acho que eu tenho que entrar lá dentro e destruir e sair, mano. Já estou vendo a desgraça acontecer, acho que eu lembro dessa parte. Não, 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 não. É, a questão é como é que eu vou sair dali, né, rapidão. Ah não, era só entrar. Ah não, então tá valendo. Tá valendo, se é só isso aí. Bom, terminamos a fase, valeu galera, obrigado a todos que assistiram. Não esqueçam de deixar o like, se inscrevam no canal e até a próxima. Não esqueçam de deixar o like, se inscrevam no canal e até a próxima.